Final do ano tá chegando e é costume do brasileiro fazer aquela fezinha pra, quem sabe, começar o ano com o bolso cheio. É a Mega da Virada. A Mega da Virada é um sorteio especial da Mega Sena que é realizado pelas loterias da Caixa desde 2008. Ela paga um valor muito maior do que os concursos ao longo do ano e não acumula. Ou seja, com certeza, um ou mais apostadores vão levar a bolada pra casa. Para ganhar o prêmio, é preciso fazer uma aposta e acertar seis números entre 60 disponíveis. Quem acerta cinco ou quatro números também ganha parte do prêmio. Para Gilmar Bazejo, proprietário de uma lotérica de caçador, as apostas têm tido uma alta procura. E o motivo é muito claro. Tá tendo muita procura. Realmente, o prêmio tá muito atrativo esse ano. Nós começamos com uma expectativa da Caixa pra 550 milhões. Ele já aumentou essa previsão pra 570 milhões e tá numa expectativa aí de chegar nos 600 milhões. É muito dinheiro pra qualquer um, né? É muito dinheiro. Dá pra resolver todos os problemas. As apostas podem ter vários valores. No seu valor mínimo, cinco reais, até valores mais ousados, como 190 mil reais. Tem aposta simples, né? Seis números, cinco reais. E a gente tem a surpresinha que a máquina faz, que o terminal faz. Então, aposta simples, cinco reais com seis números. Aí, sete reais já vai pra 35 e assim. E tem até, você pode apostar até com 20 números. 20 números vai custar em torno de 193 mil reais. Claro que a probabilidade daí vai aumentar muito, né? Conversamos com algumas pessoas e, realmente, o que se vê é que o brasileiro não desiste nunca. Todo ano eu jogo. Esse ano eu já joguei, já tô jogando. Desde que saiu os cartões, já devo ter de aposta mais de 500 reais. Toda semana eu venho fazer aposta aqui, ainda vou vir fazer mais ainda essa semana. Sempre jogo. Já ganhou alguma vez? Já ganhei duas vezes. Sempre eu venho. Tem um cartãozinho que eu faço, que tem um jogo que, quando começou a média, eu faço ele toda extensão, eu já almoço. E agora eu faço ele de novo. Já faz um mês que tô comprando um bolão aí, pra não ganhar sozinha, né? Vamos dividir esse dinheiro aí. Comecei com isso, né? Incentivar amigos, familiares, comprar pelo menos um bolãozinho, né? E você? Vai fazer sua fezinha? Já fez? Boa sorte! Então, vamos lá.